E aí família, tudo muito verde né gente, ai ai que jogo ontem Vamos comentar algumas coisas aqui, falar um pouquinho da estratégia que o Abel usou E tem muita coisa nesse vídeo de hoje aqui, então fiquem comigo até o final Depois eu quero saber a opinião de vocês também, belezinha? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball O aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol Gente, no OneFootball vocês podem acompanhar tabela de campeonatos, vídeos Acompanhar o resultado do jogo em tempo real Ficar por dentro de tudo que está acontecendo em todos os campeonatos que estamos disputando né Inclusive estamos vivos aí em todos E também agora o OneFootball que está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo gente E de graça E é super simples e fácil de assistir o OneFootball Transmite para você ali ao vivo, você não perde absolutamente nada Então não percam tempo gente, baixe o aplicativo do OneFootball Ative também aqui todas as notificações né, para vocês ficarem por dentro de tudo Principalmente do seu clube do coração, nosso caso aqui o Palmeiras Então saiu informação, o OneFootball já te notifica e você não perde absolutamente nada Inclusive quando tem jogo do Palmeiras também você pode acompanhar ali a escalação né A escalação que todo mundo fica ansioso para saber Então é isso gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição O aplicativo do OneFootball tem para Android e tem para iOS e é só baixar Belezinha? Então já que você chegou aqui, deixa muito like, se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação né, que estou aqui todos os dias trazendo informações do verdão para vocês Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia aí que o Abel usou né, para anular completamente o River né Ninguém imaginava que ganharíamos de 3, inclusive eu fiz o pós-jogo ontem Você que está assistindo esse vídeo e não assistiu, assista lá gente, eu vou deixar aqui no caro Eu estava super mega empolgada né, feliz pra caramba Como eu falei, não tem nada ganho ainda, eu sei, nós temos mais 90 minutos Assim como o Palmeiras ganhou de 3 fora de casa, pode acontecer né, deles fazerem um mesmo na nossa casa Mas que eu comemorei muito, estou comemorando ainda sim O Palmeiras nunca tinha ganhado do River fora de casa E assim, a gente foi muito desmerecido né, apesar de a gente saber que seria um jogo difícil Mas eu falei o tempo todo que o Palmeiras também tem camisa, o Palmeiras também tinha como se impor E foi isso que o Palmeiras fez né, o Gabriel Menino excelente Pra mim, um dos melhores em campo ontem Ele conseguiu trabalhar o psicológico dos jogadores ali do River né Principalmente naquela hora que ele domina a bola assim, de letra Os jogadores do River ficaram doidos tá E depois teve jogador expulso né, eles endoidaram de verdade O Gabriel Menino super calmo, agindo de boa Gente, o Gabriel Menino tá assim, quando é menino, imagina quando crescer Piadinhas à parte né gente, mas eu acho que é uma das maiores revelações do Palmeiras aí Depois do Gabriel Jesus, esse cara promete Esse menino, esse jovem, né, esse adulto E vai trazer muitas alegrias pro Palmeiras ainda Fora outros meninos né, Patrick de Paula, Danilo também Jogando demais aí nossas crias da base Mostrando que podemos confiar neles E vamos falar um pouquinho aí sobre a estratégia que o Abel usou Para anular né, completamente o time do River O Abel que não foi de qualquer jeito né gente Ele não colocou o Palmeiras ali pra Ah, vamos buscar um empate Não, ele estudou o time do Galhardo Né, muita gente falando Gajardo Gente, prefiro continuar falando Galhardo né Eu conheço por Marcelo Galhardo Mas se é Gajardo, enfim, é Galhardo É, então ele estudou ali a forma com que o Galhardo gosta de colocar o time do River E aí ele conseguiu neutralizar aí o River jogando num 5-4-1 Né gente, com 5 defensores Inclusive 2 alas, que foi o Gabriel Menino e o Vinha que fez essa função E o Marcos Rocha como terceiro zagueiro Por isso que eu falei ontem que o Marcos Rocha não comprometeu Porque o Marcos Rocha tava ajudando lá atrás Ali na defesa E ele não precisou ficar indo né Subindo muito Então ele não comprometeu porque o Marcos Rocha quando volta é lento Lógico que nos 15 primeiros minutos A gente tomou um sufoco do River Porque o Palmeiras não conseguiu se encontrar Né, eu vi o Gabriel Menino perdido É, não tava marcando o que ele deveria marcar Mas depois dos 15 minutos que o Palmeiras conseguiu se encontrar Aí sim foi logo depois Saiu o gol aí Afetou mais ainda o psicológico do River E por que que o Abel utilizou esse sistema né Pra neutralizar o River Porque o River gosta de jogar com 5 jogadores ali por dentro Pra circular rápido e gerar tabelas Isso gente, o River gosta de usar a tabelinha Pra quem não sabe, pra quem... Pra quem sabe né Todo mundo aí que já fez escolinha Até mesmo escola, educação física Quando você... Quando falava em futebol Sempre falava de tabelinha né Que é aquele jogo no qual você tá com a pós de bola Você toca o outro já entra rapidinho Você faz a tabelinha bem rapidinho ali O próximo jogador já fica livre E eles tentaram utilizar isso E o Abel foi esperto e conseguiu neutralizar ali com os 5 jogadores que estavam defensivamente ali atrás né Marcando os jogadores Até o Palmeiras se concentrar e sair o gol Aí foi o que aconteceu O baile né Os 3 a 0 Muito esperto né O Galhardo é um técnico muito esperto sim Tanto que uma... Pra mim uma das características do River Inclusive no primeiro tempo É o passe deles Eu até esqueci de comentar isso Eles tem um passe muito bom né Vocês viram Quase não erraram nada no primeiro tempo Mesmo nervoso Mesmo não conseguindo fazer gols Mesmo não conseguindo se aproximar ali da defesa do Palmeiras Mas eles tem um passe muito bom né Eles tocam um perto do outro Mas o Palmeiras conseguiu meter 3 a 0 Gente isso é histórico Eu acho que é um dos melhores jogos de libertadores De um brasileiro num clube argentino aí nos últimos anos Eu posso falar isso com certa clareza Porque não é fácil sair daqui Ir lá e ganhar do River de 3 E o Palmeiras fez isso Então gente eu to empolgada Eu to ansiosa pro próximo jogo Eu acho gente Não querendo... Não estou subestimando o River Nem com salto alto Mas eu acho que nós Estamos com um pé Lá na final Se o Palmeiras tivesse perdido Nós estaríamos aqui falando Ai agora ferrou Meu Deus do céu Como que vai ser Gente já que o Palmeiras ganhou Precisamos exaltar essa vitória do Palmeiras E pensar que sim Nós vamos conseguir uma vaguinha Ali na final Gente to muito confiante O Palmeiras em casa só precisa administrar a partida Entrar atento Lógico Eu acho que vai ser um jogo Muito mais pegado Porque o River né Vai pro tudo ou nada Vão catimbar até umas horas Mas o Palmeiras não pode cair na pilha O Palmeiras precisa mostrar que é superior E vamos calar todo mundo E vamos que vamos buscar essa Libertadores Né gente Bom Então era isso Eu quero saber a opinião de vocês Ah Achei muito engraçado também As comemorações ontem do Felipe Melo Gente Nossa Hilario demais Felipe Melo Ontem comemorando Meu Deus do céu E o Marcão zoando ainda É Os rivais E falando do Gabriel Menino Inclusive né Que o Gabriel Menino ali Foi o cérebro do 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 Palmeiras ontem E concordo mil por cento com ele Então gente Vamos comemorar Muito Né Se por acaso for pra gente chorar Deixa pra chorar Depois da terça Espero que não Mas vamos comemorar Esse é o momento E precisamos estar junto com o time do Palmeiras Tô sabendo que vai ter uma festa Inclusive o Fabinho falou Que vai ter uma grande festa aí Na chegada dos jogadores Ao Allianz Parque Né gente Ai 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 Como eu queria morar em São Paulo Pra estar presente nesse momento Opa Um demônio Vai embora Pelo amor de Deus Mas é isso gente Tô animada Tô feliz Quero saber a opinião de vocês Inclusive vocês aqui que falaram Ai Cassio Eu acho que vai ser 3 a 0 Eu acho que vai ser 5 Gente Parabéns Vocês estavam aí Muito Muito confiantes Né Confesso pra vocês Que eu estava esperando Um resultado magrinho Ou até mesmo um empate Então Por isso que eu Gritei Tô até meia rouca Mas tá valendo tudo Tamo junto Um beijo no coração de vocês Até mais Nos sigam nas redes sociais Facebook Cacepoz Twitter E as palestrina Instagram K Underline Poz É nóis Avante palestra Tchau Tchau